No Brasil, o que mais se falou nos últimos meses foi de aumento. Aumento no preço da gasolina, gás de cozinha, energia elétrica e na tarifa de água. E em meio a esse bombardeio de aumentos, claro, não poderia faltar ele, o transporte público. O passageiro que pagava R$ 3,70 por viagem, agora vai pagar R$ 4,05. São R$ 0,35 de aumento. Parece não ser muito, mas se colocarmos isso durante o mês inteiro, dá uma diferença de R$ 42. E olha, esse dinheiro faz uma falta danada no bolso do trabalhador. Faz falta demais, demais mesmo, faz falta, muita falta. A diferença no orçamento do trabalhador, de fato, é muito grande. Quem pega quatro ônibus por dia, com o preço da passagem a R$ 3,70 em 30 dias, gasta R$ 444. Mas se a passagem, de fato, aumentar para R$ 4,05, o passageiro vai gastar R$ 486. Não é bom, porque você ganha pouco demais, então não tem como você aumentar a passagem, né? Aí a gente não dá conta, não adianta aumentar o salário, né? E aumentar a passagem, os impostos, não adianta. O novo cálculo do aumento da passagem de ônibus foi aprovado pelo Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. O órgão diz que levou em consideração salários, impostos, valor do combustível, entre outros encargos. Quem anda de ônibus todos os dias não percebeu nenhuma melhora no transporte público que justificasse o aumento. Eu acho um absurdo, porque nem qualidade a gente tem, né? Esse terminal mesmo tá uma vergonha. Bando de bagunça, ônibus faltando tudo, até o horário não é cumprido. Um roubo, porque a gente já paga tanto imposto, não tem ônibus no horário certo, a gente anda igual sardinha na lata. É um roubo. Eu acho que deveria ter uma melhoria no transporte pra elevar o preço, né?